Música Sejam muito bem-vindas a mais um programa Elas, a sua revista feminina na TV. Na nossa barra de informações estão nossos canais de transmissão e o site da Plena TV para quem quiser nos assistir online em tempo real de qualquer lugar do mundo. E para ficar por dentro de tudo o que acontece nas nossas gravações durante a semana é só seguir o Instagram, arroba Lula Eubac e curtir os nossos posts. Eu desde já agradeço muito pela nossa audiência, porque o Elas é feito para vocês e eu fico muito feliz em tê-las comigo. E todos os nossos programas são feitos com muito amor e carinho e são sempre muito especiais. Mas este, particularmente, está recheado de emoção. É o Outubro Rosa, enchendo nossos corações de coragem e fé. Nossa primeira matéria, por exemplo, é uma dose de incentivo e de exemplos de superação que eu tenho certeza que vocês vão se comover. Então, vamos conferir todo o nosso conteúdo de hoje. Vamos iniciar o programa com o evento Luz, Câmara e Inspiração. Uma das ações do Hospital Escola Álvaro Alvim, em homenagem ao Outubro Rosa. E eu fui conferir o coquetel de lançamento do programa NutriKids, da querida Deise Paravidino, que aconteceu no restaurante Picadilly. Teremos ainda o desfile beneficente com os belíssimos vestidos do estilista Nelcimar Pires, que aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de outubro, no Teatro Trianon. E esse ano, o tema foi Roma. E no nosso quadro Elas Gastrou, mais uma receita de dar água na boca da nossa querida chefe Neide Martini. O desfile que encerra o nosso programa de hoje é o da Osklen para o São Paulo Fashion Week. E no nosso quadro Elas Gastrou, O desfile que encerra o nosso programa de hoje é o nosso programa de hoje. E no nosso quadro Elas Gastrou é o do nosso programa de hoje. E vamos abrir o programa de hoje com um evento bem bonito que aconteceu na última terça-feira. Luz, câmera e inspiração, com fotos que retratam a verdadeira superação de quem passou ou está passando pelo câncer de mama. Uma iniciativa do Hospital Escola Álvaro Alvim e das lojas Xodózinho e Espada Sobrancelhas. Uma noite tão especial, claro, está recheada de convidadas mais especiais ainda. Como o Rô Valadares, tudo bom, minha minha linda? Obrigada, é muito bom estar com você. É ótimo, sempre muito bom te encontrar. Você, a Next, está aí fazendo o maior sucesso, não é? A Next está, graças a Deus, muito sucesso. E nós estamos sempre presentes nessas campanhas do Outubro Rosa, principalmente eu. Eu faço questão de estar em todas que me convidam, eu venho, porque eu acho, Lu, a gente tem que incentivar. Tem que incentivar as mulheres a fazer os seus exames, que às vezes o corre-corre da vida que a gente vai levando, que a gente está levando. A gente esquece de fazer até o autoexame. Então, participando dessa campanha mais de perto, eu vejo que, conversando com pessoas que estão bem ligadas às pessoas doentes, com câncer de mama, então a gente vê que é uma luta. Então, a gente tem que fazer o autoexame. Na hora do banho é melhor, porque o corpo está molhado, desliza melhor. E qualquer coisa que a gente sinta, assim, diferente, qualquer carocinha, às vezes, ah, é uma espinhazinha. Mas não é. Vamos procurar um médico. Quem não tem acesso a um médico ginecologista, procura um clínico, procura alguém para te dar uma orientação. Porque, no início, tudo é fácil. Mas, se deixar, aí as coisas ficam difíceis. E o câncer de mama, além de ser, assim, aquele... O câncer, todo mundo tem medo até dessa palavra. É... Tem o... Mexe muito com a autoestima da mulher. Porque cai o cabelo devido à quimioterapia. E isso, para a mulher, é horrível, né? É ruim e acaba influenciando no resultado do tratamento. Então, é muito importante nós incentivarmos todas elas. Quem está passando por esse problema? Não precisa ficar caidinha. Não precisa... É normal, claro. Quem que não ficaria? Mas, tenta levantar a cabeça, sabe? Isso é uma fase. Isso vai passar. Deus não dá nada a gente à toa. Nada que a gente não possa enfrentar. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita coragem. E os recursos estão aí para mostrar. No penúltimo programa, entrevistei a doutora Maria Luíza Castro. Que falou dos cuidados. Falou do autoexame. Da importância da mamografia. De procurar sempre um atendimento médico. No programa passado, recebi Mira Alves, que é uma tatuadora. Que faz um trabalho lindo de reconstituição de areolas mamárias. E ela não cobra. Então, é um recurso. É um recurso que, às vezes, as pessoas não sabem. Mas que a gente precisa levar esse alento, essa solução. Porque tem solução, não é? Tem solução, sim, gente. Gente, eu tive contato com a enfermeira do Hospital Álvaro Alvim. E ela... E contato também até com as pacientes. E tem solução. Tem cura. Eu conversei com muitos que passaram pela quimioterapia. Passaram uma fase horrível. Mas isso tudo é a dor do momento, gente. Passa. E com fé em Deus, em primeiro lugar. Vai passar. E, ah, cai o cabelo. Mas volta. O cabelo volta, gente. E a mulher é muito vaidosa. Ela usa um lenço. Ela fica charmosa. A mulher tem esse dom de ficar charmosa. Por qualquer coisa, ela arruma e fica charmosa, sim. E quero também pedir, gente, para os maridos, para os companheiros, namorado, filho, ficarem juntos, dar apoio. Porque é um momento difícil. É um momento muito difícil na vida. Não só da pessoa que está com câncer, mas de todo mundo que convive. Mas juntos, a pessoa passa. Passa com fé em Deus. E passa. E depois vai voltar a ficar aí, ó, linda. E ajudar as outras mulheres. Pô, você falou uma coisa extremamente importante. Eu, há uns dois anos atrás, eu entrevistei, fiz uma matéria com uma mulher linda. Linda. Uma morena linda. Cabelão na cintura. Ela tinha se recuperado do câncer. Já estava há três anos já. Já tinha passado por isso. Graças a Deus está bem. Está bem até hoje. Mas você acredita que ela, na época que ela descobriu o câncer e começou a fazer o tratamento, o marido separou dela. Quando ela falou aquilo para mim, eu levei um choque. Porque a gente, graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso. Caso isso venha a acontecer comigo, porque ninguém está livre. E eu também não tenho medo, porque eu acho que a gente tem que enfrentar tudo na vida com coragem. Mas eu levei um choque, porque a gente ouve falar, mas você não vê. Eu vi ela. E uma mulher linda, quer dizer, aí depois que ela se recuperou, estava lá toda linda, morena, cabelão, corpão. Ele queria voltar. Eu falei, não, amiga. Que fracasso. O que é isso, cara? O que é isso? Não dá para você, não. Isso é muito, eu acho assim, muito mais triste. É para ele. Que pessoa horrível, né? Que ele descobriu o que ele era. Às vezes ele nem sabia que ele era tão horrível assim. Mas... É isso aí, gente. Vamos colaborar. Cada um fala uma coisa. E vamos botar essa mulherada para cima aí. Foi ótimo. Muito obrigada pelas suas palavras de incentivo. Eu tenho certeza que elas, em casa, não só que estejam enfrentando esse problema, como outros, como também estejam nos assistindo por um entretenimento. Eu sei que esse é o nosso objetivo, não é? Informação e entretenimento. Elas adoraram te ouvir. Ai, que bom, gente. Eu mando um beijo para vocês, meninas. Que tudo dê certo. Muito sucesso para todo mundo. Que tudo... Que Deus abençoe vocês. Ao meu lado, Aline Rodrigues, enfermeira responsável pela Oncologia do Hospital Álvaro Alvim. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Um grande prazer te receber aqui no Elas. Prazer meu. De estar podendo trocar uma palavra com vocês aqui. Aline, fala um pouquinho do seu trabalho. É um trabalho de tanta importância. E eu já soube que a Rô Baladares, que eu acabei de conversar, ela falou comigo que você é uma pessoa muito querida. Que ela adorou conhecer o seu trabalho. Que ela ficou, assim, muito tocada com a sua sensibilidade em tratar e cuidar das pessoas. Então, é um trabalho muito gratificante, sabe? Porque nós acolhemos a paciente no momento que elas mais... É um momento que o chão cai, que o mundo cai, porque eu acho que é uma notícia de ter um câncer, né? Muitos ainda têm isso como uma sentença de morte. E a gente tenta acolher da melhor forma. E, de acordo com a convivência que a gente vai tendo, né? A gente vai mostrando que a vida após o câncer. E essa exposição tem essa pegada. A maioria dos modelos desse ano já terminaram a quimioterapia. E estão bem. Então, vem mostrar que existe vida após o câncer. Existe vida após a quimioterapia. Então, a gente incentiva essa autoestima. E ela tem que mostrar mesmo. Porque essa parte do câncer de mama, todos os tipos de câncer. Agora que está sendo bem falado, né? E é uma coisa que a gente tem que informar, tem que mostrar às pessoas que as mulheres devem se tocar. A gente não pode mostrar como um tabu, né? A gente não deve catar como um tabu essa questão do câncer de mama e qualquer outro tipo de câncer, né? Você tem uma carreira já de algum tempo, né? Você já está algum tempo à frente lá, não é? Eu tenho sete anos de oncologia, tá? Mas comecei... Me apaixonei pela oncologia há sete anos atrás. Mas estou no cargo de enfermeira há três anos, tá? Mas é um... Não me vejo em outro lugar a não ser oncologia. Inclusive, todos dizem. Nós não escolhemos a oncologia. A oncologia nos escolhe. É verdade. O Aline, eu tenho notado que a idade tem sido cada vez menor de mulheres que apresentam câncer de mama. É verdade? É verdade. Nós temos jovens de 29 anos, entendeu? Temos idosinhas, mas assim, a paciente eu acho mais nova. Se eu não me engano, tem 29 anos que trata lá com a gente. E a parte do Alvaro Alvinho trata mais adultos, né? Mas nós temos também parte de adolescente. Eu acho que tratamos assim, de adolescente é pouco. Mas tem uma das nossas fotografadas. A Yazodara, ela tem 18 anos. É muito complicado. Você... Quantos... O número de quimioterapias, o número vai depender da gravidade, da extensão, não é? Ou tem um número assim, uma base. Ah, precisa fazer pelo menos 10. Como que é isso? Isso é de acordo. Existem vários tipos de câncer de mama. Então depende do tamanho, da gravidade. Então isso é estipulado pelo médico, entendeu? A partir da parte de imunoterapia, imunohistoquímica. Isso daí o médico que decide, né? E vai vendo, dependendo do tipo do câncer, tá? Tem alguma história de superação que tem te chamado muito a atenção nesses últimos anos? Você lá, né? Diariamente você está lá. Dá um exemplo pra gente, pra elas que estão passando por isso nesse momento, que precisam de uma palavra, de um conforto e de esperança. Olha, exemplos de superação, eu me recordo de uma paciente que descobriu o câncer. Ela estava grávida, mas a gravidez não foi à frente. Ela engravidou, perdeu os bebês, mas teve um propósito, porque através das educações, ela descobriu, conseguiu catar e hoje está em catamento pra conseguir engravidar. Mas está bem, graças a Deus, né? E a gente está na torcida que ela consiga engravidar. Que lindo! Aline, então, deixa uma palavra de esperança, de alegria pra elas que estão enfrentando o tratamento, ou que já passaram por isso. E pra quem também não teve, porque uma palavra bonita, uma palavra de alegria é sempre bom. Claro. Eu acho que Deus acima de tudo, né? Mas tenha fé, porque eu creio que 50% é o tratamento, mas 50%, se não for Deus na vida da gente, e que as que estão passando pelo tratamento, que tem a força, e a luta não é só delas, né? A sua luta também é nossa, de quem está passando pela química, a luta é nossa também. Nós estamos todos os dias, né, lutando junto. E aos familiares também, porque o câncer não acomete só a pessoa que está com o diagnóstico, né, que está tratando. Engloba toda a família. E a família ter força, ter fé, porque existe sim. Existe vida após o câncer, existe vida após a quimioterapia. E aí, exemplo disso, essas lindas imagens de superação. Existe vida e vida boa, né? Sim, vida ótima, vida maravilhosa. Meu amor, muito obrigada. Eu amei te conhecer, você é uma pessoa que transmite uma energia, uma luz. Muito obrigada mesmo. Ter você aqui no Elas, muito especial, porque todas somos elas. Tá bom, meu amor? Eu agradeço. De coração, eu agradeço. Então, me dá uma abraço. Ao meu lado, o oncologista e chefe da Oncologia do Hospital Alvaro Alvim, doutor Frederico Barbosa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, participando desse evento em celebração ao Outubro Rosa. Eu parabenizo especialmente o Hospital Alvaro Alvim por todo o cuidado, toda a atenção, todo o carinho que vocês tratam, os seus pacientes. E foram os organizadores desse evento, com essas fotos lindas, que só demonstram superação e que o câncer de mama tem cura, não é, doutor? Isso, isso é muito importante. O Outubro Rosa é um mês que isso foi marcado mundialmente, no sentido de chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. É o câncer mais comum nas mulheres, mas é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem uma alta taxa de cura. Então, no mundo inteiro se celebra esse mês e realizando eventos que possam despertar nas mulheres essa necessidade do diagnóstico precoce. E no Alvaro Alvim, no mês de outubro, fizemos vários eventos. Teremos no dia 27 um mutirão, com atendimento a 200 pacientes, com realização de exames, 10 médicos mastologistas que farão esse atendimento e aquelas que tiveram indicação à mamografia. E hoje estamos aqui, celebrando e comemorando essa exposição fotográfica, que realmente são umas modelos belíssimos, num trabalho muito legal da fotógrafa Tatiana Gomes. E estamos aqui, curtindo essas imagens lindas de superação, de força e de alegria. Doutor, o senhor poderia dar algumas dicas para as mulheres do que fazer para evitar? Eu sei que, em alguns casos, é realmente de DNA, que a pessoa já traz genético. Outros também por conta de obesidade, porque é um dos cânceres mais comuns por causa do sobrepeso. Outros por estilo de vida. É isso ou eu estou errada? Não, você está correto. É importante a gente entender que existe uma diferença entre prevenção e diagnóstico precoce. Prevenção é aquilo que a gente faz para evitar ter o problema. Então, evitar a obesidade, realizar atividade física, uma dieta com pouca gordura. Tudo isso são medidas para evitar o câncer de mama. Infelizmente, a gente vê muitos casos que a pessoa faz tudo isso, não tem nenhum fator de risco e tem câncer de mama. Então, qual é o grande fator no combate à doença? É o diagnóstico precoce. Então, o investimento maior, é óbvio que devemos fazer isso que a gente falou, mas é buscar o diagnóstico cedo. As mulheres, elas precisam parar de ter medo de fazer esse diagnóstico, de ir em busca disso, porque é inevitável. Hoje, uma em oito mulheres terão câncer de mama. Então, a gente deve buscar. E como é que se faz esse diagnóstico precoce? Através do autoexame da mama, que deve ser feito todo mês por todas as mulheres. Deve ir ao médico, ginecologista ou mastologista uma vez por ano. E a realização de mamografia a partir dos 40, 50 anos, com a recomendação médica sempre. Não adianta só fazer mamografia e não ser avaliado pelo médico, porque às vezes você não acha nada na mamografia e palpa-se alguma alteração na mama. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer o diagnóstico quando a doença ainda é inicial. E aí você pode oferecer um tratamento mais simples, menos traumatizante e com muito mais chance de cura. Doutor, e a mamografia é recomendada anualmente ou a cada dois anos? Sim. Isso existe uma discussão. Existem várias instituições que recomendam, por questão financeira, de acesso da população, às vezes a cada dois anos, espaçando. Mas o recomendado para a população é, acima dos 40 anos, anualmente deve-se fazer uma mamografia sempre que possível. Então, fica o recado para elas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o senhor pela atenção e por essas dicas, por essas palavras, que eu tenho certeza que hoje, graças a Deus, o índice de cura é muito alto, não é? Isso. Então, um recado para todas as mulheres. Vamos em busca do diagnóstico precoce. Isso sem apavoramento, sem preocupação maior. Porque com o diagnóstico cedo, vocês ficarão curadas e terão uma vida de felicidade e satisfação. E a responsável por essas belas fotos, tão inspiradoras, histórias de superação, é ela, Tatiana Gomes. Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Tatiana, como surgiu a ideia de fotografar mulheres nessa situação, em recuperação ou em tratamento, mostrando que vale a pena, não é? A gente ter sempre uma esperança, ter sempre fé e investir na imagem até nesse momento tão difícil, não é? É, então, esse projeto começou no ano passado, junto com a Escola Álvaro Alvim, que fez o convite, perguntando se eu ia abraçar a causa, né? Então, eu peguei, ano passado eu fotografei 18 pacientes. Esse ano foi um número um pouquinho mais reduzido, porque infelizmente a gente perdeu, né? Que acontece isso. Mas aí a gente colocou processos de superação. Então, assim, a gente quer aumentar mais esse projeto dessas fotos, porque é para mexer com a autoestima delas, né? Elas estão sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios. Então, fazer as fotos, elas se realizam. Não, as fotos são realmente lindíssimas, de muito bom gosto. Obrigada. E como você vê, qual é a reação delas ao se verem assim arrumadas, produzidas? Como elas reagem quando você começa o seu trabalho, depois elas olham o resultado, vêem tanta beleza? Então, é uma responsabilidade para mim, né? Porque é um momento de superação, quando elas conseguem visualizar essas fotos prontas. São momentos de emoção também, tanto para elas quanto para mim. E recebo várias mensagens que estão felizes, que estão se sentindo bonita. Muitas usam peruca e só tiram na minha frente. Aí é legal. Expor isso é legal. É, e na verdade, quando a gente faz um trabalho como esse, você acaba ajudando no processo de cura, não é? Porque elas se sentem incentivadas, elas estão vendo ali que elas podem sim voltar até aquela beleza, porque elas não perdem a beleza, não é perder o cabelo, a sobrancelha, não perde a beleza. Mas a mulher, aí é a identificação da mulher, né? Não tem jeito, o choque é muito. Não tem jeito, né? No caso é a vaidade. Mas aí, é que nem o exemplo dessa de trás aqui, ela não usava, não ficava sem peruca de jeito nenhum. Aí eu falei, não, vamos tirar, porque sua cabecinha é bonitinha, e vamos te maquiar. E ficou perfeito. E ela foi na outra exposição sem peruca, foi ótimo para mim. É, olha, eu te dou os parabéns, é um trabalho realmente belíssimo. Seu Instagram, o Instagram está aqui, quem quiser segui-la, conhecer um pouco do seu trabalho. As fotos estão lá também. Eu vi, eu vi algumas, e agora são muitas. E outras fotos também fazem trabalho de cobertura de casamentos, não é? Sim, todos os segmentos, do infantil ao casamento e até as exposições. E aí Se inscreva no canal.